Hoje é o dia dele. Se bem que todo dia é dia, toda hora é hora, somos apaixonados. E essa paixão vem de berço. Somos gigantes por natureza. E dá um orgulho lembrar das nossas cinco estrelas, sem falar das festas, nossa especialidade nas arquibancadas. 19 de julho é assim. Meu dia, seu dia, dia nacional do futebol. Legenda por Sônia Ruberti